Ele não vai pegar, né? Ela tá dentro da gaiola. Como que ele vai pegar? Ô louco, Thorzinho. Deixa a clopsita aí, Thor. Vem aqui, Thor. Já viu agora. É. Olha lá. Quase caiu. Besta. Deixa ele, né? Ele não vai pegar a clopsita. Ele não vai conseguir. Ela tá dentro da gaiola. Para de comer a planta. Aqui. Ah, safado. Seu pai, não. Seu pai tá doido pra pegar a clopsita, Odin. Muito bicho, tá, né, Thor? Ei, Odin. Ele não vai conseguir. Deixa ele, né? Ele não vai pegar a clopsita. Mas não pode incentivar esse tipo de comportamento. Eu não tô incentivando nada, né? Eu tô incentivando. Não, eu tô incentivando. Só que não me morde. Ele só tá vendo ela lá. Para de me morder, o biscate. Tá bom, Thor. Agora já deu. Ei. Tá bom. Vamos lá. A mãe falou pra sair daí. Vai. Vem pra cá agora. Odin. Sua bicho, né? Seu viadinho. Para de lado. Do estilo. Olha lá. Olha lá o que você fez com o tomatinho lá. Rasgou tudo o tomatinho. E ele vai lá pra cima pra ver ela. Olha lá. Ele vai lá em cima querendo ver ela. Ele tá doido querendo. Tá bom, Thor. Já deu. Já deu. Vai. Como é que a Alice falava quando ela era pequenininha? Você fica lá, maluco. Peraí, maluco. Peraí, maluco. Ó, coitada da clopsita. Já tá nervosa já. Vai, peraí. Então agora já deu já. Nossa, vamos lá. Aqui, tá prendendo as portas aqui, ó. É, quer pegá-lo? Igual você já viu, né? Se trazer o galo. Eu falei isso, pô. É, mas o galo tem que prender ele lá. Olha aí, chega a se lamber. Sai daí. Não, sai daí. Ai, não. Ai, caramba. Olha a mãe brigando, a mãe brigando. Não pode. Você também tá brigando. Não pode. Eles querem pegar aquela piscinha, tá doido? Ai, a mãe cortou o baralho. Olha lá, segurando os dois. Calopsita, maluco. Aperitivo. Não. Aperitivo, mãe. Eu quero aperitivo. Né, torzinho? Aperitivo. Eu vou combater sabor frango pra você. É, sabor passarinho ele quer. Ai. Sabor frango com blush. Franco. Pode, filho. Franco com blush. Ele merece viver. Ele merece viver. O macaco que ele merece viver. Ele não é um gato. Ele não é um gato. Ei, Odin. O que você tá fazendo aí embaixo? Não, tô aqui, né? Tô aqui. Não vai deixar. Vou pegar aqui agora. Hã? Ele tava me mordando no meu cabelo. Ai, sai. Olha ali. Ele veio. Ele veio. Nossa, que bonito o passarinho. Olha que bonito o passarinho. Que bonito o passarinho. Olha que lindo o passarinho. Que lindo o passarinho. É o ciúmes, né? Empurrando a Luiz. A Alice. Ela tá empurrando a Alice. Que bonito o passarinho. Que bonito. Sai daí, Thor. Você tá latindo ou você tá... Ai, tem que tirar isso daqui, porque senão não tem gente. Vem pra cá, Odin. O que você tá fazendo aí embaixo? Você também. Você também. Nossa, Odin. Tem que sair aqui. Você também. A hora que eles foram pra gaiola, pro viveiro lá, eles vão ficar loucos com ele. O que é?